Xa-la-la-la-la É cada ideia Faço carinha nas frutas com geleia Hora de ir pra escola Como eu amo estudar Xa-la-la-la-la-la Na criança é ver o mundo vindo assim E é que os pássaros cantam pra mim E bem alto Quando a chinga me molha Xa-la-la-la-la-la-la Xa-la-la-la-la-la-la-la Se criança é ver o mundo vindo assim E é que os pássaros cantam pra mim E bem alto Quando a chuva me molha Xa-la-la-la-la-la-la Xa-la-la-la-la-la-la Xa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la As uvas forem sentir Abra a janela do quarto E deixa o vento entrar Xalalalalala No café da manhã É cada ideia Faço carinha Nas trutas com geleia Hora de ir pra escola Como eu amo estudar Xalalalalala Sempre eu não quero Ver o mundo lindo assim Ver que os pássaros Cantam pra mim Rir bem alto Quando a chuva me molhar Xalalalalala Xalalalalala Sempre eu não quero Ver o mundo lindo assim Ver que os pássaros Cantam pra mim Rir bem alto Quando a chuva me molhar Xalalalalala Xalalalalala Ser que eu não quero Ver o mundo lindo assim Ver que os pássaros Cantam pra mim Rir bem alto Quando a chuva me molhar Xalalalalala Xalalalalala Ser que eu não quero Ver o mundo lindo assim Ver que os pássaros Cantam pra mim Ver que os pássaros Ver que os pássaros Vão da chuva me molhar Xalalalalala 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 Xalalalalala